Gente, ó, nós vamos fazer um trocador simples, tá? Eu normalmente esse trocador eu dou de brinde e assim que nem a Márcia falou em questão dos materiais da Personal. Eu sempre disse isso pra vocês. Antes de eu ser parceira da Personal, eu já utilizava os materiais por saber da qualidade que tem. Então, ó, hoje nós vamos fazer um trocador. Deixa eu que eu fiz uma colinha. Linho mesclado, tá? Marinho com creme. Este daqui. Fiz um bordadinho na base dele escrito trocador. Depois lá no Insta eu posto a foto dele e boto o nome da fonte se vocês quiserem. 46 de comprimento por 30 de largura. Não vou passar cola. Eu vou estar usando a manta acrílica, tá? Que tem lá no site da Personal também. Tá como manta acrílica filon 80 gramas. Não vou passar cola de contato. Por quê? Poderia estar passando no linho sem sombra de dúvidas, tá? Tanto no linho mesclado quanto no linho classic. Ele não passa para o outro lado. Porém, como é um trocador, a criança vai ficar em contato com a cabecinha. O cheiro da cola é muito forte. Até ela evaporar toda, demora. Então, não vou estar passando. Vou apenas passar uma costura. Notem que cortei ele maior. Como sempre eu digo pra vocês nas lives que eu preciso cortar maior do que passar trabalho. Olha esse bagum. Vocês sabem que eu só uso o bagum para as minhas peças maternidade. Esse daqui é o bagum estampado poá confete. Isso. Olha que coisa mais fofa. Tá? Cortei maior também. Pra mim não passar trabalho. Deixa eu botar aqui. Só pra vocês terem uma noçãozinha. Ó. Ele está maior. Daí nós vamos costurar por cima. E vou fazer um debrum com uma tira de 4 centímetros. Cortei o comprimento todo do meu sintético doll rosa bebê. Vai sobrar. Mas pra mim não ficar com um pedacinho picado ali e não cortar, eu fiz a tira inteira. Então, ó. Vou fazer uma com doll rosa bebê. Todos os materiais, que nem eu falei, vocês encontram lá na personal. Ah, um detalhe, gente. Essa tinha de bordado aqui, ó. Também é lá da Personal Art. Que eu estou apaixonada por ela, pelo brilho que ela tem. Ela é da Rista Mari. Ó. A numeração dela, se vocês quiserem depois ir lá procurar, é 2002. Tá? Ela tem um brilho surreal. Muito lindo mesmo. Não sei se vocês vão conseguir ver porque está vendo o meu refletor ali. Então, vamos baixar vocês. A peça não é demorada. É uma peça fácil. Que dá pra vocês venderem baratinho. Porque com meio metro de sintético, linho, tecido, qualquer material. Como o meu tem 30, 3, 6, 9, 12. Vocês conseguem fazer quatro trocadores. Tá? Com meio metro de linho sintético, qualquer coisa. Meio metro de bagum. E meio metro de manta. Filô. Vocês conseguem fazer quatro trocadores. Então, não precisa cobrar caro. E podem dar de brinde. Eu dou de brinde para as minhas clientes sem botar a manta acrílica no meio. Certo? Eu boto apenas. Como é brinde, é só para a mamãe ter onde botar o nenê. Então, vai. O meu tecido e o meu forro. Vou mostrar para vocês. Nós vamos fazer um sanduíche. E o jeito que eu faço é igual a esse, porém sem a manta. Vou botar o meu forro, a minha manta. Vou vir com o meu linho aqui por cima. Só que ele dá uma grudadinha. A gente dá uma arrumadinha aqui. Espera aí. Estou sem tato. Estou sem unha. Olha a louca. Vou botar em cima. Aí a gente vai trazer para a máquina e vai passar uma costurinha de meio pezinho de máquina, certo? Em toda a volta. Vou fazer um sanduíche com a manta. Estou usando o ponto número 5, tá? Vou fazer uma voltinha aqui. Retrocesso sempre, começo e fim. Dá uma fofada nele aqui, estica. Vou continuar com a costurinha aqui. É uma peça super rapidinha. Ó, gira. Depois a gente vai arredondar esses cantinhos aqui, tá? Mas isso depois. Porque, ó, eu vou terminar de passar a costurinha aqui e vou refilar toda a sobra da minha manta e do meu bagun. Aí depois a gente arredonda. já está costuradinho. Tudo presinho aqui, ó. Já vamos refilar. E aí depois de refilar eu vou arredondar as pontinhas e como vocês sabem eu sou muito de usar o que a gente tem em casa vou arredondar com o meu cone de linha pequeno. Pode ser com um copo pode ser com uma xícara pode ser com a régua arredondada. o que vocês tiverem em casa. Não tem mistério. Você sabe que eu sou muito de trabalhar com o que a gente tem em mãos. Não precisa estar quebrando cabeça é um régua nessas coisas assim. Ó, refila os quatro cantinhos lá. Eu prefiro perder um tempo refilando do que me matar medindo tudo ali pra encaixar. Então, ó, vou vir pelo lado... Olha que coisa mais fofa, gente. Olha só. Fofinho, fofinho, fofinho. E esse poá... Olha que coisa mais linda isso. Eu tô apaixonada por esse poá. E detalhe, gente. Ele não desbota, tá? Fiz teste. Passei veja. Passei sabão líquido. Passei álcool 70. Ele não desbota. Ele não sai. Vocês podem fazer peças aí. Pode fazer trocador. O que que eu vou fazer agora, ó? Vou vir com o meu cone de linhazinho pequeno. Vou encostar de cantinho a cantinho aqui, ó. Bem aqui, encosta. Lateral e lateralzinha. Tá? Encostei aqui. Vou vir com a minha caneta. Dá uma costurinha aqui. E aí, depois, a gente já refila. E a gente, automaticamente, já está indo pra finalização do nosso trocador. Gente, esse trocador aqui é pra vocês ganharem dinheiro. porque é uma peça que dá pra vocês venderem baratinho. E é uma peça super rápida. Dá pra fazer vários. De várias cores e oferecer pras clientes de vocês. Qual é a mamãe que não usa trocador, né? Eu tenho clientes que encomendam as peças e depois de um tempo me mandam mensagem esquecer do trocador e não saber que falta que fazia. pontinho por pontinho pra seguir. Venho do outro ladinho aqui e vou seguir a minha linha de costura que eu já estava antes. E o meu pezinho do meu calcador aqui ele vai seguir sobre a linha que eu fiz. Tá? Então, eu não tô costurando sobre a linha. A minha agulha não está batendo na minha linha. Sim, o meu calcador. Ó. Fiz a minha voltinha. Retrocesso começo e fim. E a minha linha deu pra escapar. Minhas máquinas estão tudo uma maravilha. Uma pula a ponta e a outra escapa a linha. A pessoa precisa criar vergonha na cara e chamar alguém pra ver as máquinas. Ó. Retrocesso. Última voltinha. Ai, que coisa mais fofa que tá isso. Ó. Gira. Retrocesso. Ó. Notem que não sei se vocês vão conseguir ver aqui desse lado. Aqui nem pegou minha costura. Olha essa máquina louca. Peraí, gente. A linha tá ali, mas ela escapou a linha aqui. Coisas que só acontecem no ao vivo, né? E a pessoa cegueta o difícil é achar o buraco. Pronto. Deixa eu passar aqui de novo que daí eu vou mostrar pra vocês o que que eu tô falando. Assim, ó. Tá bem acima. E a minha costura tá abaixo. Lá até aqui desse lado aqui, ó. E a minha costura ficou bagaceira. mas agora eu vou cortar acima da minha costura aqui. Bem aonde eu fiz a minha marcaçãozinha com a minha caneta e já vamos passar o debrum. A parte mais demorada é o debrum. Então, bora clipar. Não tem que ter vergonha de clipar porque faço toda a diferença em trabalho muito bem feito. Agora, gente, ó. Com o linho virado pra cima que é a parte que vai aparecer. Tá? Eu gosto de fazer assim. Cada professor tem a sua técnica. Mas eu prefiro assim. Vou pela parte de baixo aqui, ó. Vou vir pela minha parte de baixo frente da minha tira de bagunão de sintético doll virada para o meu linho classic encosta aqui beirinha de pumberinha e agora um pezinho de máquina. Todo o meu calcador vai ficar sobre o meu tecido vai ficar rente a minha base de tecido aqui, tá? Cuidado agora nos cantinhos para não deixar enrugar aqui, ó. E vai girando vai pontinho por pontinho que nem eu tenho mania de dizer perfeição. Karina, tem umas perguntas aqui. Quantos centímetros tem esse viés? Essa tira? Na verdade, assim, ó. Eu cortei e peguei para não picar o meu sintético. Eu cortei uma tira inteira porque depois o que sobrar eu não uso de debrum para bolsinho ou alguma coisa assim. Então, eu cortei 1,40 por 4. Tá. Tem uma outra pergunta aqui de como limpar esse linho? Gente, o linho, tá? Eu já fiz testes. Como é que a gente faz? Como é que eu fiz os testes? Um paninho com sabãozinho neutro, uma esponjinha. Pode passar nele sem problema nenhum. Ele não mancha. Claro que se for óleo ou alguma coisa do gênero, assim, a gente sabe que às vezes cocô de nenê também tem uma coloração mais forte, amarelada, aí isso acaba manchando. Mas se for uma coisa mais superficial, uma esponjinha com sabãozinho neutro, a gente faz aquelas espuminhas, passa nele, vem com uma escovinha de leve, bota ele no sol pra secar. Ele limpa. Já fizemos testes no ateliê já, tá? Vamos até a outra voltinha. Deixa eu dobrar, porque senão eu vou empurrar vocês. E eu fui olhar pro celular e eu me passei na minha margem aqui. Manda, a gente volta. Chegando no cantinho de novo, se baseia no calcador com o pezinho lá do lado de fora e vai girando. No término do meu trocador. Karina, a Márcia quer saber qual agulha você tá utilizando aí na sua máquina. Tá, gente, que nem eu falo pra vocês que eu sou a louca que eu só uso agulha grossa. Na Jack, eu só uso número 21. Na transporte, eu tô com número 23, porque as peças são sempre muito estruturadas e já me aconteceu numa live, Sheila, que eu fiquei assim, eu tinha vontade de chorar, que eu esqueci que eu tava com a agulha grossa e fui costurar um tripolino e o troço quebrou lá dentro. Menina do céu, trancou a máquina, deu um pandemônio e depois disso, a máquina nunca mais voltou a ser a mesma. Então, eu só costuro coisa grossa. É igual a minha também lá, eu deixo já a agulha grossa e acabo fazendo tudo com ela. Ah, não, eu não troco. Não troco, eu só uso ela. E quando eu vejo que tá ficando muito rombudo a marca do furinho, aí eu vou lá e troco a agulha porque ela já não tá mais tão pontudinha, né? Mas pra quem, pra quem, por exemplo, vai comprar uma agulha pra utilizar, você recomenda qual, assim, acima de qual numeração pra fazer aí o trocador? O trocador consegue fazer na doméstica também, não precisa ser em máquina industrial e pode ser até com agulha 16 porque ele não tem camada, ele não tem estruturação, ele tá super fino. Foi exatamente o que ela perguntou agora, se podia fazer com a 16, acho que é o que ela tem. Então tá super... Ah, tá não, pode sim, a cena doméstica. Outro cantinho, segue o baile. Olha, eu vou dizer pra vocês que o meu debrum vai dar ali o meu 1,40. Tô achando que o meu sintético, o meu rolo acho que não tá fechado. Eu quero... Me alcança ali que eu vou fazer o acabamentinho aqui, mãe. Peraí, deixa eu pegar aqui, gente. Porque a mãe sair da cadeirinha dela é mais fácil eu levantar. Pra não passar, eu tinha mania... Deixa eu tirar aqui, depois eu continuo. Gente, eu tinha mania... Vocês sabem de botar assim, um sobre o outro, tá? No término aqui, desvirar. Na hora de fazer a dobrinha pra fazer a costura de acabamento, ele acaba ficando do centro esquerdo. Então assim, ó, eu ando fazendo o quê? 3 centímetros. E eu vou dizer pra vocês que vai estar com 3, porque a pessoa acabou de usar ultimamente, vocês não têm noção. vamos conferir. Ah, te mete 3 centímetros. Deixa eu só arrumar esse outro lado que ele tá torto aqui. Ó, deixa eu mostrar pra vocês. Bota o nosso tirante. Deixa eu abrir só um pedacinho aqui do comecinho, ele já tava. Ó, o que eu vou fazer? eu vou botar ele embaixo do começo e da minha pontinha de final. Vai ser o meu acabamento. Depois que eu desvirar, eu viro ele e só corto a pontinha dele pra não ficar muito grosseira essa parte de emenda aqui. Ó, deixa eu voltar aqui. Deixa eu fechar. Pra vocês me entenderem. centraliza ele ali direitinho na nossa emenda. Ó, finalizei. Vai ficar assim, ó. Tá aqui nossa emenda, nosso terminalzinho aqui, tá? Vamos desvirar ele todinho agora. Como ele é molinho, que ele não tem estruturação, se eu tivesse colado a minha manta acrílica, ele ficaria um pouquinho mais firmezinho, mas que nem eu disse lá no começo, é peça pra bebê e o bebê vai ficar em contato aqui. Não é que nem uma bolsa que quem carrega é a mamãe. Então não dá pra estar passando a cola de contato que até evaporar pode dar alguma alergia no nenê, né? Então a gente não pode arriscar. Dá uma vincada, vem vimpando ele todo aqui. Bora pegar os clips lá. Vocês vão dobrar, ó, dobra a primeira. Aí, gente, do céu, eu não quero derrubar o telefone. Ó, tá aqui, dobra a primeira, abraça o nosso trocador aqui e clipa. Quem tem facilidade não precisa clipar. Eu não clipo mais, mas vou clipar pra vocês entenderem o que eu estou falando, tá? que é aquela coisa assim, é que nem eu tenho mania de dizer pra vocês. Não existe perfeição, existe a prática do dia a dia, a gente trabalhar ali todos os dias costurando, a gente aprende a corrigir os erros e os defeitos. Então, a gente pega, vai clipando tudo. Quem tem a praticidade só vira ali e vai costurando, vai virando e vai costurando, tá? Se não, não tenha vergonha de clipar. Arruma os cantinhos. Pega no cantinho aqui assim, gente, ó, e dá uma mexidinha, tá? Ele vai sentar, vai ficar todo perfeitinho, toda a voltinha direitinha aqui, só é mais chatinho porque ele está literalmente molinho, ele não tem uma estruturação. Quem quiser, eu esqueci de falar, mas vamos falar agora, pode fazer um matelassê também, gente, tá? Pode fazer um trabalhado a mais. Faz um matelassê, fica muito delicado e automaticamente ele fica mais estruturado também. Vira. Como eu disse, a parte mais chatinha é o nosso viradinho aqui. deixa eu botar aqui, deixa eu botar aqui para não conseguir virar. Gente, não sei na cidade de vocês, mas aqui no Rio Grande do Sul está um calor, estão prometendo chuva, faz mais semana e a chuva não chega, é nunca. A Márcia Satico, uma aluna que é super exemplar, super participativa, acabou de perguntar se pode usar a manta R1 para fazer esse trocador. Pode, Márcia, a única coisa é que eu acho a R1, ela é um custo-benefício mais alto do que a acrílica. Ela é mais carinha, tanto a R1 quanto a R2 do que a Filon, no caso, né? Mas pode usar, a gente usa o que tem em casa, pode usar espuma torneada também, não tem problema nenhum. Quiser, pode usar também o nylon dublado. Sei lá, eu assisti, como eu fui moderadora da Márcia, eu aprendi muita coisa, né? Mas tem coisas assim que eu fiz questão de não aprender. Que nem eu estava ao bendito ponto invisível dela. E se eu quiser comprar um material agora para fazer um kit, quanto que você indica? Para fazer um kit depende quantas peças. O que eu sempre digo? Eu prefiro sempre comprar mais, porque quem está aí, tem gente que está iniciando, não tem noção de quantidade, de modelagem, de cortar. Então, o que eu sempre digo? vai fazer uma bolsa passeio M um metro, você não vai usar um metro, vai usar meio metro e um pouquinho a mais, vai sobrar um eito. Desse eito que sobrou, dá para fazer uma capa de caderneta, dá para fazer um trocador, dá para fazer um porta documentos. Então, eu prefiro assim, vai fazer uma mochila um metro, vai sobrar, o que sobrou aumenta o kit. Entendeu? A gente nunca perde, a gente sempre ganha, ainda mais na costura, né? É só ter a criatividade. Ó, gente. Ui, ela só virei. Karina sendo Karina. Ó, virei tudo aqui. Vou deixar, por enquanto, o meu acabamento abertinho aqui, ó. Está todo viradinho, todas as minhas voltinhas e agora nós vamos fechar. Como é que eu faço para fechar? Pela parte principal, a minha parte de fora, eu venho com a minha agulha bem de beirinha para a parte de dentro, não para a parte de fora, porque senão a minha parte de dentro vai ficar solta aqui, ó. Tá? Então, a costura tem que vir para dentro da nossa peça agora aqui. Ó, deixa eu puxar a minha linha aqui, que essa máquina está assim, ó, revoltada comigo. Karina, a Márcia perguntou se você tem uma sugestão de preço para o trocador vendendo ele só sozinho, sem estar no kit. O trocador, que nem eu disse, meio metro de linho sintético, qualquer material, a gente faz quatro trocadores. Três, três, seis, nove, doze, quinze. Não, a gente faz cinco trocadores, porque ele tem trinta de largura, por quarenta e seis. Então, a gente faz cinco trocadores. Então, gente, assim, vai depender muito do valor que vocês vão agregar no material, vai depender muito, assim, ó, se tu fez com linho, se tu fizer com dó, o dó é um material de custo-benefício mais baixo, então, vocês podem cobrar menos. Se vocês forem fazer com o sintético relax, eu já agrega um pouquinho mais, então, tudo vai depender do material que vocês forem usar. mas vamos fazer assim, o sintético dó, se não me engano, é doze, noventa ou treze, noventa, meio metro. Então, você já tem uma noção, com meio metro, treze e noventa. Mãe, tá com a calculadora aí? Aqui. Peraí, gente, vão valores fictícios que eu não lembro de cabeça, tá? Ó, vamos botar que seja quatorze reais. Vamos arredondar pra quinze, porque eu já conto com frete, tá? Quinze reais. O bagum estampado, não lembro quanto é que tá, vinte, vinte, vamos botar que seja vinte e cinco, mas tem o bagum. Ele é na faixa de dezoito reais, se eu não me engano. O bagum? É, esse bagum aí, estampado. Tá, então vamos botar que seja vinte reais, arredondamos, porque tem o nosso frete. Uma tirinha de qualquer sintético, eu tô usando aqui, pode ser do linho também, tá? Mas eu quis contrastar pra mostrar pra vocês que dá pra jogar o linho com o sintético, não precisa ser linho com linho, bagum dezessete e noventa. Obrigado, Maria. Agora eu vi a mensagem. Então, essa é uma tirinha. Dessa tirinha aqui, vamos botar que a gente gastou um real, nem isso. Eu tô trinta e seis reais, ou vamos botar o meio metro, né? Vamos botar aqui trinta e cinco reais e o meio metro do meu bagum aqui. Trinta e cinco reais o bagum, não, bagum não, o doll. O doll, eu já botei ele lá na frente. Vamos botar ele de novo aqui, mas ele vai dar um eito, então não precisa, eu tiro de, sobra nas tirinhas, como ele não tem cinquenta, a gente tira daqui a tirinha. Então, dá trinta e cinco reais pra gente fazer cinco trocadores, certo? Então, assim, trinta e cinco reais, vamos arredondar que seja cinquenta, tá? Contando com frete, com a linha que a gente gastou, a nossa luz, vai acrescentando, a gente fez um bordadinho. Então, cinquenta reais pra fazer cinco trocadores. Cada trocador, o custo saiu de dez reais. O que que eu faço? Dez reais vezes vinte por cento, isso eu já disse pra vocês. Não, não é vezes, é mais dez, apertei errado. Vinte por cento. Por que os vinte por cento? Eu conto. Porque se a cliente chorar assim, ah, mas tá muito caro. Não, mas eu te dou um desconto. Então, vocês não estão tirando do lucro de vocês. Vocês acrescentaram. Então, dá pra vocês estarem jogando, entendeu? Porque tem muita cliente que chora, tem cliente que não reclama, mas tem cliente que chora. Então, o custo pra vocês foi doze reais. Doze vezes três, dá trinta e seis reais pra vocês estarem vendendo. Trocadores estão super faturando, porque eu não botei os valores reais, tudo eu botei a mais, já contando com o frete. E mais os vinte por cento. Então, dá pra vocês venderem em torno de trinta e cinco, quarenta, quarenta e cinco reais. Vai depender do material que vocês estiverem utilizando. Que nem eu disse, eu fiz o cálculo em cima do doll e do nosso bagun estampado. De repente, vocês vão usar o bagun liso, ele é mais barato. Então, é em torno de trinta e cinco a quarenta e cinco reais. Vocês estão super ganhando, sendo que num trocador, vocês já tiraram o custo de todo o material. Vamos voltar aqui, bem na beirinha, na parte de dentro. Qualquer dúvida, pode mandar pra Sheila aí, que a Sheila me passa, gente. Ponto número cinco, cuidem das nossas curvinhas agora aqui. Cantinho, devagarinho, pra ficar perfeito. A pressa é inimiga da perfeição. E a cliente quer aquela peça bonita. Eu sempre digo pra vocês nas lives, eu passo as peças pras minhas clientes pensando que eu gostaria de receber daquele jeito ali. Então, tem que ter amor, tem que ter carinho. Porque assim como a gente gosta de receber um produto de qualidade, elas também. E é através daí que vai crescendo a divulgação de vocês, o boca a boca, porque uma vai passar pra outra. Vai girando, e eu tranquei, quase que eu entortei minha costura. Trancou lá no meu cestinho. Arruma o nosso cantinho pra ele não enligar. Costurinha, pontinho por pontinho. segue o baile de novo. Que nem eu disse, doméstica faz. Não me venham com esse papo assim, ah, eu não consigo fazer porque eu não tenho uma industrial. Não precisa, gente. Tem uma linhazinha aqui, peraí. Doméstica faz. Não tem estruturação aqui. Não tem agregamento de camadas. E eu vou dizer pra vocês que eu tenho alunas que já fizeram peças super estruturadas. aí vai muito da doméstica de cada uma. Mas já fizeram peças, as mesmas peças que eu faço na industrial fizeram em doméstica. E ficaram lindíssimas as peças. Ó, segue o baile de cantinho. Bora correr lá pro site da Personal, aproveitar que tem 10% de desconto, gente. desconto é muito bem-vindo sempre. Às vezes o frete sai de graça e ainda mais uns tecidinhos, dependendo do valor da compra que vocês quiserem. Gente, estou apaixonada pela combinação que eu fiz. Não tinha feito essa combinação aqui ainda. do mesclado marinho com creme com rosa bebê e mais algum. Tá fofíssimo. Ó, tô chegando no meu final. Deixa eu cortar a minha pontinha na minha linha. Tô chegando no meu final aqui no meu acabamento. Tá? Então, ó, vou dobrar e vou abraçar a minha abertura. Depois eu vou refilar a tira que sobrou. Estica ele bem direitinho e volta pra máquina. E eu vou finalizar agora sobre ele aqui, ó. Vem de beirinha, segue a beirinha como a gente começou. Retrocesso de um pontinho pra não ficar aquele monte de ponto lá de retrocesso de emenda. Ó, ficou aqui, ó, a minha linguinha. Agora a gente vem agora aqui, ó. Dá a minha tesourinha verde aqui, mas... Essa daqui é muito grandona. E vem com ele rente aqui, gente, ó. Pegue ele rentezinho. Ó. Aqui o nosso acabamento, gente, ó. Tá? Deixa eu levantar. Gente, acho que foi a live mais rápida que eu já fiz em toda a minha vida. ficou lindo. O pessoal tá elogiando muito a combinação aí. Eu ainda tô apaixonada. Tô louca pra fazer um kit. Não tinha feito assim ainda. Sabe que na minha oficina eu também utilizei o bagunho estampado e eu não tinha usado ainda. Eu tô apaixonada. Se deixar, eu quero fazer tudo com ele. mas tu sabe que eu fiz teste pra ver se por ser trocador que como... Vai sujar e a mamãe vai limpar. Se não ia botar. Não, passei álcool, detergente líquido, beija, nada saiu. É. Tô apaixonada. Ó, gente. Vou assim. Olha que coisa mais fofa. Ó o acabamento que eu disse pra vocês. Presta atenção, ó. Aquela costura perfeitinha, bem na beirinha. A parte de dentro ele fica perfeito, não aparece nada e ele fica todo ele na beira. Você perguntou se você vai colocar botão, alguma coisa pra fechar. Não, esse daqui é o propósito dele, é uma coisa mais simples que elas não precisam tá encarecendo. Então já é um propósito, mas dá pra fazer. Gente, no meu canal do YouTube eu ensinei a fazer um fechinho que vocês botam com um botãozinho de pressão que dá pra tá botando. É só olhar lá, tem um fechinho. Eu fiz um esses dias, um modelo que eu vi que tu fez, que eu gostei, achei muito bonito e andei fazendo com uma cliente que o cliente pediu e eu disse ah, vou fazer assim. E tu fez com a abinha, tu fazia ele aberto, dobrava e ele tinha abinha e botãozinho. Aí eu fiz ele, botei um botãozinho de pressão no meu. O meu, eu uso velcro no fechamento da abinha. Eu uso velcro. Às vezes eu até por pedido da cliente eu coloco o botão. Geralmente eu coloco o velcro também. E eu gosto de fazer a abinha. Mas esse ficou ótimo. Tem a área aí delimitada pra bordar. Eu adorei também. Já vou fazer. É aquela coisa mais básica mesmo que a mamãe pode, pegou, bota na bolsa, deu, acabou, cabe em qualquer lugar também. E outra, né gente? Ele tá assim, mas é uma tecidinha. A mamãe pode dobrar e cabe em qualquer espaço. Você falou do público que às vezes compra produtos mais baratos e pode ser uma opção também pra quem tem os clientes que compram aquelas bolsas mais caras. É um ótimo brinde, né? Gasta pouquinho. Também pra quem tem um público que compra, por exemplo, bolsas de 400 reais. Você dá um brinde desse e a pessoa adora. Mas tu sabe que eu dou todas as minhas peças vai um trocador de brinde. A minha coisa é assim, qual é a tua aula que tu vai dar hoje? É de ser o trocador que a gente faz que a gente dá de brinde pras clientes. Ai, mas é tão simples. Eu disse, é simples, mas é uma peça que elas podem vender é só agregar ou elas podem dar de brinde também porque dependendo da compra da cliente tu não vai perder em dar um brinde desse. Tu gastou todo o reais pra fazer? Sim. E ganhar esse cliente, né? Sim, com certeza. Elas adoram brinde. Gente, obrigada pela presença de todos. Márcia, obrigada por socorrer a Sheila e me socorrer. Sheila, obrigada por fazer parte da minha oficina. que é responsabilidade e o encerramento da oficina da personal. Mas gratidão eterna é uma honra fazer parte desse time maravilhoso só a feras. Gratidão eterna. Aproveitem pra facilitar os pontos de desconto. Bora fazer trocador aí e ganhar dinheiro. Tem muita peça que foi ensinada nas oficinas que é pra vocês estarem ganhando dinheiro fácil, gente. Um beijo enorme. Coração de todas. Amo, adoro. Todas vocês. Beijo, beijo, beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.